Olá galera, e hoje a gente vai falar sobre um vídeo da Copa do Mundo Feminina Como vocês sabem, a Copa do Mundo Feminina de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia Começou dia 20 de Julho, então ela já tá aí Será que os Estados Unidos vai ser campeão de novo, vai ganhar seu quinto título Ou também o Brasil pode ter uma chance em nosso primeiro título inédito Entendeu? Vamos ver, né? Mataram, né? Aí, entendeu? De uma última vez, Edu, que matou essa camisa tem, mano? Então, vamos ver se a gente vai conseguir, né? Vai ser título feminino, mano? Mas hoje a gente vai falar da Copa do Mundo Feminina, né? Quando ela acabar, a gente vai falar que a gente vai conseguir, né? Se foi massa, se foi da hora, a gente vai fazer um vídeo depois Quando acabar a Copa Feminina de 2023 Mas a gente vai falar sobre a Copa do Mundo Feminina Sobre a primeira Copa do Mundo Feminina da história Entendeu? Que a primeira que teve E é um pouco antiga É a de 1991 Entendeu? E foi lá na China Entendeu? Tipo, assim, o próprio Estados Unidos Ou sei lá Qualquer país, tipo, a França Alemanha, não Foi a China Entendeu? E, mano Essa Copa do Mundo, entendeu? Tipo assim, antes não havia, entendeu? Tipo, Copa do Mundo, tá ligado? Feminina, entendeu? A Copa do Mundo original, entendeu? Que é aquela Copa do Mundo masculina, né? Passei, a China já tinha dois títulos O Brasil já tinha três títulos Entendeu? A Alemanha já tinha dois Na verdade já tinha três também Entendeu? Títulos E a Itália também Então, tipo, tudo isso Então, a Copa do Mundo feminina Foi ser inventada lá em 1991 Foi só jogar Na China já dependeu pela FIFA Começou em 16 de novembro E terminou em 31 de novembro de 1991 Entendeu? Mas para a competição Doze países Respostaram as 26 partidas Ao longo da competição Com os estádios E o A Chiu Um negócio aqui Não entendo Eu A Chiu Guang So Tiani Guang So Pai Unigang So Entendeu? Esses estádios Entendeu? Que foram Usados Acho que tem outros também Como Fozan Jiang Min E o Zong Shan Entendeu? Temos aqui, entendeu? As equipes Tipo É Os times, né? A É Tipo Nigéria China Japão Taipé China Eu não sei o que é isso América do Sul Temos aqui O Brasil Não sei O Dinamarca Nova Zelândia Na Europa Dinamarca Alemanha Itália Dono Ego Sué Com o Zong E na América do Sul Só temos o Brasil Que foi jogar Na Europa Temos 5 Que foi Dinamarca Alemanha Itália Dono Ego Brasil América do Norte Temos só Os Estados Unidos Né? E Mano Aí no grupo Ode ficou a China Novo Ega A Dinamarca Nova Zelândia A Dinamarca Nova Zelândia Entendeu? Foi eliminado Logo na primeira É Foi eliminado Logo no Na fase de grupos Então passou Novo Ega China Então você pode ver Também a China Entendeu? As mulheres da China É Tem uma experiência Também do que os Do que Os masculinos Né? Porque Eles só participaram Do ano De 2002 E não fizeram Só o Gozil E caindo na fase de grupos No grupo Temos Estados Unidos Suécia Brasil Japão O Japão E o Brasil Também saiu logo Na fase de grupos Meu Deus E passou Suécia Estados Unidos E os Estados Unidos Invit E os Estados Unidos No grupo C Temos Alemanha Itália Taipé Chinês E Nigéria Não sei que nome Esse Taipé Chinês Mas se Taipé E a Nigéria Saíram da primeira fase E ficou E ficou Em pé Alemanha E Itália Nas fases finais Innamarca Foi feita Alemanha E a Alemanha Ganhou por 2x1 Os Estados Unidos Foi feita O Taipé Chinês E meteu Incrível 7x0 Pra tu ver Como os Estados Unidos As mulheres Femininas As mulheres Dos Estados Unidos Na Copa Feminina Elas dão Um show Entendeu E sempre Conseguem Mano Um título Meteu 7x0 Taipé Chinês Eu nem conheci Isso aqui É o maior escudo Eu conheci Entendeu Eu juro pra vocês A China Foi feita Suécia E a Suécia Meteu A0 A Nuremberg Foi feita E a Itália Meteu 3x2 Depois da Alemanha Ganhada De mamar Com os Estados Unidos Do Taipé Elas foram se enfrentar E os Estados Unidos Ganhou da Alemanha Por 5x2 Olha Muito incrível Depois da Nuremberg E a Suécia Ganhar Nos seus jogos A Nuremberg E a Suécia Foi se enfrentar E a Nuremberg Meteu 4x1 Depois das Unidas Ganhou da Alemanha Eles foram jogar Com a Nuremberg E os Estados Unidos Meteu 2x1 Entendeu Beleza E para se poder Terceiro lugar Entre a Alemanha E a Suécia A Suécia Meteu 4x0 Na Alemanha Então Então com isso O cara Entendeu É A final Que foi De Estados Unidos E Noruega Entendeu A Nuremberg Só foi Fazer o 2x1 Que foi Campeão Entendeu O primeiro campeão Da Copa do Mundo Feminina Tipo a primeira da história Entendeu De 91 Entendeu Os Estados Unidos Foi campeão E ficou Em 2º lugar A Nuremberg Em 3º lugar Ficou a Suécia E 4º lugar Ficou a Alemanha Entendeu Então foi assim A Copa de 91 Esses foram os jogos E tal Entendeu Então foi tudo Na 99 gols 26 partidas Entendeu 12 Países Participantes E tal E a maior goleada Foi Nem de Estados Unidos Como pra vocês verem A maior goleada Não foi nem De Estados Unidos Foi nem a galera De 7x0 A maior goleada Foi a da Suécia Pra cima do Japão De 8x0 Entendeu No estádio De Neil Palanza Cario Estadio Negócio desse No dia 19 de novembro Entendeu E tipo Foi Assim mano A melhor jogadora Foi Uma estadunidense Foi A Michele Akers Foi A Michele Akers Com 10 gols O maior ataque Foi da Suécia De 12 gols E a melhor defesa Da Alemanha Que Com nenhum gol E a melhor jogadora Karen Jennings Americana De É Tipo Isso E Mano Foi Assim Entendeu A Copa do Mundo Rápido Mesmo Feminino De 91 Então Por isso Vamos ver Entendeu Como vai ser Essa Copa De 22 Será que o Sabe Vai ganhar O seu Próximo Título Se o Brasil Possa Conseguir Finalmente Eu Não Sei Entendeu Mas Se você gostou De ter visto Como foi Essa Primeira Copa Do Mundo Feminina Entendeu Deixa o Like Se inscreve No Canal Então Esse O Vídeo Ficando Valeu Falo